Eu só espero ao longo do dia de hoje não ter o desprazer de contar pra vocês que o Gabigol foi visto no GP Brasil de Fórmula 1 com uma lesão muscular que o impediu teoricamente de não ter viajado, mas pra não parecer fofoca foi só um pensamento alto. Seja bem-vindo aqui ao canal Gustavo Henrique da Nochoque, eu tô chegando pra mim uma surpresa geral. Vou dizer pra vocês, eu mesmo não tô levando fé nessa história, mas vou dizer, eu não posso deixar de trazer e conversar com vocês sobre essa situação que está prestes a acontecer. Então vem comigo porque tem muita coisa importante. Domingão perfeito pra você fazer um investimento esportivo com um retorno de bônus de até R$1.560. Choque, como é que eu faço isso? Tu vai fazer isso agora, não deixa pra depois não, faz agora. Tem aqui o link no comentário fixado, clica lá, coloca o cupom Gustavo e no primeiro depósito você ganha dobrado, limitado a R$1.560. Botou R$50 leva R$100 de bônus, botou R$200 fica com R$500, botou R$500, fica com R$1.000. Vasco e Botafogo tem segunda-feira, tem Bragantino e Coríntia, Cruzeiro e Inter, Real Madrid, Raio Valecano, Fortaleza e Flamengo. Gente, não deixa pra depois não, vem comigo na 1xbet porque esse é o maior aplicativo de investimento esportivo que existe no Brasil. Não tem outro igual e no mundo, então vem comigo. Olha só, Fortaleza e Flamengo. A bola rola, 4 horas da tarde no Castelão, Flamengo vem de duas derrotas e vem pra buscar a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro porque a situação no Flamengo tá complicada. Rossi, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Rascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse aí é o time do Flamengo. E o Flamengo tem que tomar muito cuidado porque eu vou falar pra vocês. As coisas não tão fáceis não. O Flamengo está absolutamente no limite da classificação pra pré-Libertadores. Não é nem a Libertadores direto. O Flamengo é o sexto colocado com 50. Por sorte, o Palmeiras venceu ontem o Atlético Paranaense, que é um concorrente nosso direto ali. Então, vou dizer pra vocês. É melhor se ligar, é melhor ficar esperto porque a gente não pode ter esse desprazer. O Palmeiras já encostou no Botafogo. 59 a 59. Eu, sinceramente, não acredito em vitória do Botafogo em cima do Vasco. O Vasco tá extremamente pressionado. É o primeiro ali na zona do rebaixamento com 34 pontos. Vai precisar vencer de qualquer jeito. Mas só que, nesse momento, esqueçam, briga por título. Eu quero brigar. É por vaga na Libertadores direto. E o problema é o seguinte. Tem 5 pontos de diferença do Flamengo pro Red Bull Bragantino, que é o quarto colocado. Ô, Choque, mas por que que tá acontecendo isso? Desse ano a Libertadores tá difícil. Porque o campeão da... A classificação pra Libertadores tá difícil. Direto. Porque o campeão da Libertadores foi o Fluminense. E o Fluminense tem 45 pontos. Tá lá atrás. E o campeão da Copa do Brasil foi o São Paulo, que tá mais atrás ainda, com 42. Então não vai ter aquilo do G4 valer G6. Não vai ser. O G4 vai ser G4 mesmo. E depois mais duas vagas pra Libertadores. Então o Flamengo tem que ficar muito. Mas é muito atento nessas situações envolvendo o campeonato brasileiro. O Flamengo não pode dar mole. Um descuido aqui pode ser absolutamente fatal. Um descuido fatal. Então vamos torcer pra que tudo possa dar certo. Vamos torcer pra que a gente possa avançar. E vamos torcer pra que a gente possa vencer o Flamengo. É... Venceu o Flamengo não. Venceu o Fortaleza hoje. Num jogo que é importante até pra animar o Astral, né? Bom, pelo amor de Deus. Tem que dar uma animada. A gente tem aí quarta-feira Flamengo e Palmeira no Maracanã. É um baita de um jogão. Um gramado tapete. Porque afinal foi ontem. O gramado vai estar um tapete. Então a gente tem essa grande oportunidade de poder ir pra cima. E nós pegamos dois confrontos seguidos no Maracanã. Porque depois tem o Fla-Flu. Então assim, a gente tem que aproveitar essa condição de campo aí pra poder ir com tudo. Pra poder ir pra dentro. E pra poder ir pra cima. Então o Flamengo não pode dar mole. Vamos torcer hoje pra que as coisas possam dar certo. Vamos torcer que o Flamengo possa chegar. Que o Flamengo possa ir com tudo. Pra... Pra poder chegar em resultados expressivos e resultados importantes dentro de campo. Agora eu botei no título do vídeo surpresa geral. Lembrando a vocês que logo após o jogo eu vou estar por aqui. Pra lembrar, primeiro, quem ainda não tá lá no site da 1xbet, clica aqui no comentário fixado agora. Agora, não deixa pra depois não. Vem comigo que a parada tá firme. É... O que que tá acontecendo é o seguinte, gente. É... O... O Manchester United está disposto a envolver o atacante Anthony numa suposta contratação do Gabriel Barbosa. Meus amigos, eu vou dizer pra vocês que valorização é essa do Gabriel a ponto do Manchester estar disposto a envolver o Anthony. Faz a mesma função do Luiz Araújo mas é um jovem jogador. Apenas 23 anos. Tem contato lá até 2027. Então, eu vou dizer pra vocês. Enxergo que seria um grande negócio. O Tite adora o jogador. Enxergo que seria um grande negócio pro Flamengo. E tem mais. O Milan também entrou pra... na... na... na parada pra tentar contratar o Gabriel Barbosa. Eu acho que nós temos que aguardar a primeira real e verdadeira proposta que chegar aí. Que eu vou dizer, ser sério pra vocês. Dependendo do que chegar, meu amigo. Não tem nem o que discutir. Tem que se executar o que fazer. O resto, meu irmão. Não tem nem o que fazer. É uma parada imediata que o Flamengo não pode dar mole de jeito nenhum. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos pra gente ver o que de fato vai acontecer e como é que as coisas vão ficar. Então, vamos pra dentro. Nação rubro-negra. Isso aqui é Flamengo. O importante é o seguinte. Estamos todos atentos. Estamos todos ligados. Porque é um momento diferente do Flamengo. É um momento que a gente chega. É um momento que o Flamengo vai pra dentro. Vai com tudo. Então, vamos torcer pra que tudo dê certo. E a direção do Flamengo. Espero que esteja acompanhando direitinho tudo que vem acontecendo aí envolvendo o Fluminense. pra que o Flamengo possa não passar a vergonha que passou nessa temporada no ano que vem. Vamos pra dentro. Valeu, nação rubro-negra. Aquele forte abraço em todos. E tamo junto.